Isso que deu, viado. Isso era. Ó, ó. King Bulls matou o... Muito delay. Será que o jogo logo dá um... Clutch? Tinha que ser o King que tem uma namorada que vende foto pelada. Parabéns, Manito. Ela tá com o time que ela te ama demais, tá? Não tá te usando pra teus viewers punheteiros ir lá comprar um OnlyFans dela, tá? Não tá. Nem se preocupe.